Olá pessoal, estamos aqui em São Pedro de Siderópolis, onde viemos mostrar a verdadeira realidade do nosso projeto solidário, que é a live solidária por um teto digno. O principal objetivo da nossa live é a arrecadação de materiais de construção e valores em dinheiro para a construção de uma casa neste local, onde mora um casal que está passando por dificuldades. A live acontecerá dia 19 de junho, a partir das 19h, no canal do Youtube da Banda Fogo Siderópolis e na página do Facebook da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A solidariedade é um combustível para mudar o mundo, então contamos com a sua ajuda.